Eu não sabia que o menor pecado seria julgado. Menor. Olha lá o demônio com o caderninho. Então, eu queria falar aqui. Ele fez esse pecado. Isso é justo. Vai deixar eu falar. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. A cruz que Nosso Senhor pediu a Venerável Irmã Maria de São Pedro que fosse feita e usada contra os poderes do mal, contra os poderes do demônio. A cruz de exorcismo da Sagrada Face traz duas inscrições na frente e atrás dela, justamente para você exorcizar o demônio e, ainda por cima, pedir a proteção de Deus e fazer reparação às ofensas que acontecem à sua volta contra Deus. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. Você pode agora adquirir unitariamente ou várias separadamente na loja Sagrada Face. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha a diferença. Santa Faustina viu o julgamento dela e ela ficou espantada, estarrecida, porque ela falou que o menor pecado é julgado. Eu não sabia que o menor pecado seria julgado. Menor. Imagina os maiores. O menor não passa nada. Olha lá o demônio com o caderninho. Então, eu queria falar aqui. Ele fez esse pecado. Isso é justo. Vai deixar eu falar. Então, é esse. Uma lista. Uma lista dos pecados. Sabe que você fala nada? Você vai reconhecer todos na hora para piorar a situação. Sua alma vai ter conhecimento total de que tudo aquilo é verdade. Você fez mesmo. Não tem nada para dizer em sua defesa. É melhor antes da morte você chamar por Nossa Senhora, porque depois você vai estar tão assim, estarecido na situação, de ver assim as suas misérias ao vivo e a cores, ainda mais o demônio do seu lado te acusando, e você realmente não vai ter nada para dizer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é bom a gente se emendar enquanto nós estamos na terra, porque quando a gente for chamado para o juízo, seja o nosso juízo particular, morremos, vamos para o juízo particular, como ensina a Santa Igreja. Não tem ninguém dormindo aí não, tá? Tem o juízo particular. É o que ensina a Santa Igreja de dois mil anos, mas aí o sujeito abre uma igrejinha na esquina e acha que sabe mais que a igreja de dois mil anos. Então, é assim, simplesmente, ou no juízo final, porque estamos perto, simplesmente vai ser bom que a gente não tenha pecados, já tenha se arrependido de todos, sido perdoado por todos, e vai ser melhor ainda a gente não ter nenhuma pena, consequência dos pecados para pagar. Vai ser ótimo a gente ter aí estirpado as consequências, as penas dos nossos pecados aqui no mundo. Melhor sofrer aqui do que no inferno, mesmo no purgatório, também é péssimo. Toma cuidado com isso. Aí você vê tanta gente fazendo tanta coisa errada e hoje em dia se dando tão bem, né? A gente fala, nossa, eles estão tão bem, né? Tem uma gente, assim, que dá peca na imprensa, na mídia, para mostrar que o crime compensa, né? Faz isso, assim, e divulgam de uma forma, e a mídia adora divulgar que o sujeito fez um monte de coisa errada e não aconteceu nada. Sujeitos, eu estou falando de vários, estou falando das notícias, estou falando de uma pessoa, você pensou isso? Não é. Então, resultado da história, né? Só que no tribunal do Senhor não é assim, o Senhor é justíssimo, conhece os corações. Então, a pessoa, se não for punida aqui, com certeza será lá. Pelo menos nós que sabemos disso, vamos ver se a gente tira o nosso time fora do campo, dos pecadores, do lado esquerdo. Onde estarão aqueles que são condenados ao inferno? E vamos para o lado direito. Aí, aproveitando todo o sofrimento que nós já estamos tendo e que teremos ainda, para purgar os nossos pecados aqui na Terra, aqui nessa vida ainda. E quando o Senhor nos chamar e vai prestar conta, seja na morte ou já no juízo final, a gente esteja convertido e sem arrastar mais nada. Aí o demônio vai ficar com aquela cara, né? Chupando o dedo em mim, ia falar, mas... Não tem mais o que dizer. Porque você já se arrependeu, já foi perdoado, foram apagados os seus pecados e as culpas, as penas também. Pronto. Você purgou tudo aqui na Terra. Olha que beleza. O objetivo é esse. O Senhor também quer isso de você. Por isso, se prepare. O povo vai sofrer, nós também. Não está o calorão para todo mundo? Ou será que para nós não está calor? Vai ser para todo mundo. Mas a gente que é cristão, católico, apostólico romano, né? A gente que é o remanescente, o que sobrou da igreja católica, apostólica romana, a gente sabendo, a gente vai aproveitar isso também para a conversão dos pecadores, para as almas do purgatório, para oferecer para o Senhor em reparação as ofensas contra Ele e também para purgar as nossas dívidas com Deus. Ouvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pensou que eu falei de dívida e dinheiro? Não é. Pecado mesmo. Repare-se. Mas tudo isso é para o seu bem. O Senhor quer a sua salvação. Mas salvação não é fácil. Mas vai valer a pena. Cada lágrima vai valer a pena. Cada minuto de sofrimento vai tudo valer a pena. Se você souber aproveitar tudo isso. Lembrar da turma lá da época de São Dionísio, né? Os pagãos desesperados com a peste e os cristãos conformados com a vontade de Deus. E rezando. Cristão que é cristão, né? Cristão que é cristão, né? Porque tem cristão que na hora da peste fecha a igreja, né? Diz que é cristão e fecha a igreja na cara dos fiéis. Diz que é, né? Mas nunca a igreja católica apostólica romana fez isso antes. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do terço, do santo terço. E todo domingo nós temos às 9 horas da manhã a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Vem para a paróquia Apanol. Doras do Apocalipse. Vem para a paróquia Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours. Vem para a paróquia.